Bem pessoal do site jfortuna.com, nós estamos aqui na diretoria da escola Daniel Berg sabendo que em primeira mão, já este ano que nós estamos mês de setembro, dia 2 de setembro neste ano 2016 a escola Daniel Berg já está despontando também na sequência de muitos anos em primeiro lugar nas pesquisas, em primeiro lugar nas premiações nós vamos falar com a diretora Ivoneta Dittenberg e ela vai informar para todos vocês o que a escola recebeu Bom, nós temos dessas datas desde fevereiro até este mês agora de setembro que estamos iniciando recebido de várias empresas que fazem pesquisa de opinião pública para todo o comércio inclusive no estado de Rondônia e no nosso município e a escola Daniel Berg, ela por 4 empresas ela tem ficado com o primeiro lugar em sua colocação no atendimento e também na qualidade de ensino a preferência nós temos de 42% a 45% colocado entre as 4 empresas de primeiro lugar A senhora vem me falar que há uns anos atrás, desde que ano que vem a escola despontando sempre em primeiro lugar? Ah, a escola Daniel Berg desde 2002, ela vem despontando consecutivamente todos os anos em primeiro lugar Isso faz muito tempo já Nós desejamos parabéns à escola Daniel Berg, isso é um conjunto de esforço pedagógico, direção, muito trabalho É, também de toda a nossa comunidade escolar, você sabe que essas pesquisas elas atendem uma pergunta ou uma resposta que vem lá da nossa clientela Então, não somente, nossa, profissionalmente falando, mas sim é uma pesquisa pública E onde nós temos aí, pela misericórdia de Deus, conseguido esse espaço em todas as sociedades de Cacoal e Estadual E aqui em Fundo Brasil, que já recebemos também o prêmio de qualidade Brasil Então, nós vemos que é uma consequência de todos, como você mesmo disse, dos nossos alunos E os pais que também estão em cima deles, para que haja essa qualidade Diretora Monete, a gente sabe, está sabendo por aí, que o pessoal comenta que para conseguir uma vaga para um aluno aqui Está sendo uma mão de obra para conseguir colocar um aluno de fora aqui, que ainda não estudou aqui, né? É, isso é uma realidade, uma realidade, nós temos assim, primado, primeiramente para aqueles que já são tradicionalmente família Daniel Berg Depois, a segunda opção são para aqueles que têm irmãos na escola E, por último, aí, pela vaga, pela ordem de chegada da preferência da reserva da vaga Então, nós temos várias situações O ano passado, nós não conseguimos atender todas as demandas E, este ano, nós já estamos com listas de reserva Que pretendemos começar já com as matrículas, já no final de novembro, para alunos novos E as listas já estão aí Todos aqueles que querem uma vaga Devem colocar o seu nome, ligar para a escola Daniel Berg Para que você seja colocado na ordem de chegada Desse telefonema, ou mesmo pessoalmente Vou te dar uma notícia, que não é novidade, pessoal Mas, a maioria dos alunos que eu conheço, que eu vejo andando pelas ruas Eles fazem questão de andar com a camiseta da escola Daniel Berg Porque a escola Daniel Berg hoje se tornou um status na sociedade de Cacoal É, isso é uma realidade, porque o nosso aluno Ele realmente, ele ama a escola Daniel Berg E, quando ele fica sabendo dessas notícias Quando nós apresentamos a ele os nossos certificados A pesquisa em si Eles começam a ver isso como algo bom para eles Assim, eu estudo numa escola Onde está em primeiro lugar nas pesquisas Então, eu estou na melhor escola E eu quero ser o melhor da escola É, e temos o aluno nota 10 Que, inclusive, você mesmo, Jota É um dos, assim, idealizadores desse projeto Que há muitos anos nós vemos premiando aí Com o certificado de aluno nota 10 O aluno com a melhor média da turma No ano letivo E isso também é uma outra conquista Que eles vêm conquistando cada dia E procurando melhorar suas notas Eu tenho encontrado com alunos Ou pais de alunos Que falam assim Meu filho participou do aluno nota 10 Ele foi classificado E o ano que vem ele tem que sair novamente Então, dá uma demanda, né? É, na verdade, eles já lutam por décimos, né? Devido porque nós sabemos que nós temos muitos alunos nota 10 Na escola da Nuremberg Em todas as turmas Mas a questão de décimo Ele perde para o outro Então, eles lutam Se eles percebem que não foram justos naquela nota Eles correm atrás até resolver a situação Porque isso eu acho que é algo que otimiza muito A valorização deles procurarem estudar mais É, é uma somatória de fatos que vão acontecendo Alguma coisa mais a acrescentar? Não, nós somos gratos e felizes por resultados E agradecemos a Deus em primeiro lugar Por tudo que tem acontecido em nosso meio E por todos aqueles que acreditam E acreditarão ainda Aqueles que virão, né? Em nosso trabalho Que é um trabalho de responsabilidade Para finalizar Eu gostaria de dizer a todos Que Deus colocou na terra O seu povo Para ser em primeiro lugar Para se destacar E aqueles que são fiéis a Deus Eles têm um lugar de honra aqui Porque a fidelidade de uma pessoa Faz com que isso Por isso, se vocês verem Esse casal Um casal que Néstor Zemberg E a Imonete Zemberg É um casal que Está sempre em primeiro lugar Por causa da fidelidade Dá tudo esse estado para eles Na presença de Deus Tchau 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 Tchau